Olha a batalha! Marco Vicente quis ir no parquinho! Ei! Ei! Marco Vicente quis ir no parquinho com a tia! E com a mãe também! Novo parquinho do bairro! Que ele mais brinqueira, que ele mais gosta esse aí! Balanço! Olha para cá, Marco Vicente! E a menina lá, empurrando ele! Né Marco Vicente? Não! 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 Vamos lá! Não! 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 Lá na creche tem isso ai também né? Devagar pai, fica no carinho viu? Uma vez de palha, espera, uma vez de calha Vai Marquinhos De calça não vai subir É Tchau Tchau Tchau